Quando você pensa, sente, confia e agradece por algo que você já acredita possuir no mundo invisível, o universo se movimenta para torná-lo visível para você. A confiança em seus sentimentos que se refletem em seus pensamentos é a chave para tornar real aquilo que já é real em seu coração. Olá, como você está? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. No vídeo de hoje vou te guiar numa prática de mentalização e afirmação através da lei da atração para manifestar milagres em sua vida. Mas antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder as novidades do canal. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu sou porta aberta para todo tipo de bênçãos e milagres. Eu sou porta aberta para a chegada da prosperidade. Eu sou porta aberta para a abundância ilimitada. Eu sou porta aberta para receber presentes do universo. Eu sou porta aberta para a proteção, acolhimento e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou porta aberta para a felicidade. Eu sou porta aberta para que a felicidade reine em minha vida. Eu sou porta aberta para viver a paz de Deus em meu coração. Eu sou porta aberta para a chegada da cura de todos os males que me afligem. Eu sou porta aberta para a restauração e renovação do meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para me unir ao poder celestial, transformando minha realidade. Eu sou porta aberta para todo tipo de bênçãos e milagres. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para a chegada da prosperidade. Eu sou porta aberta para a abundância ilimitada. Eu sou porta aberta para a proteção, acolhimento e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para realizações pessoais e profissionais. Eu sou porta aberta para que a felicidade reine em minha vida. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para viver a paz de Deus em meu coração. Eu sou porta aberta para a chegada da cura de todos os males que me afligem. Eu sou porta aberta para a restauração e renovação do meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para me unir ao poder celestial, transformando minha realidade. Eu sou porta aberta para todo tipo de bênçãos e milagres. Eu sou porta aberta para a chegada da prosperidade. Eu sou porta aberta para a abundância ilimitada. Eu sou porta aberta para a proteção, acolhimento e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou porta aberta para realizações pessoais e profissionais. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para que a felicidade reine em minha vida. Eu sou porta aberta para viver a paz de Deus em meu coração. Eu sou porta aberta para a restauração e renovação do meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para o meu corpo, mente e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para me unir ao poder celestial, transformando minha realidade. Eu sou porta aberta para todo tipo de bênçãos e milagres. Eu sou porta aberta para a chegada da prosperidade. Eu sou porta aberta para a chegada da prosperidade. Eu sou porta aberta para a abundância ilimitada. Eu sou porta aberta para receber presentes do universo. Eu sou porta aberta para a proteção, acolhimento e amparo de Deus. Eu sou porta aberta para transformar meus sonhos em realidade. Eu sou porta aberta para realizações pessoais e profissionais. Eu sou porta aberta para que a felicidade reine em minha vida. Eu sou porta aberta para viver a paz de Deus em meu coração. Eu sou porta aberta para a chegada da cura de todos os males que me afligem. Eu sou porta aberta para a restauração e renovação do meu corpo, mente e espírito. Eu sou porta aberta para me unir ao poder celestial, transformando minha realidade. O que é o meu corpo? Eu sou porta aberta para a felicidade. 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 Obrigado.